O Vado de Mucuri, a gente estava falando aqui, né, que o adolescente foi detido depois de confessar motivos de participar, né, da morte de um homem junto com o pai. O caso foi lá em Nanuco. Foi, Antônio, quando você contava, o nosso sinal deu uma granulada, eu pedi pra cortar aqui. Você retoma, por favor, esse caso. Muito bem, Nicomé, a gente falava que aconteceu um crime de homicídio na cidade de Nanuco em que um homem foi perseguido por duas pessoas e ele foi assassinado com disparo de arma de fogo pelas costas e também golpes de facão. A polícia militar esteve no local, fez os levantamentos e começou as buscas aos dois envolvidos. Eles fazem parte de uma família que mora no bairro Vila Nova, em Nanuco, né, eles vieram do Rio de Janeiro e não se sabe por que ainda a polícia não divulgou os motivos desse desentendimento entre algumas pessoas da família com a vítima que morreu. A polícia começou a fazer os levantamentos e recebeu a informação de que o adolescente de 17 anos estava numa casa no bairro Vila Nova. A polícia foi até o local, conseguiu apreender o adolescente e ele foi bastante solístico, né, colaborou com o levantamento da polícia, ele contou que participou realmente do crime juntamente com o pai dele e o revólver usado pelo pai não foi encontrado, ele não indicou onde é que está o revólver, disse que o pai levou, mas o facão ele entregou. Ele entregou o facão usado no crime para que a polícia pudesse encaminhar à delegacia. O adolescente foi levado para a delegacia para ficar à disposição da justiça e agora continuou as buscas nicométicas ao homem, ao pai desse adolescente que participou desse crime. Isso não é ensinamento para passar para um filho não, né? Nossa, já já ele vai ser apresentado aí, não tenha dúvida.